Estamos na Avenida 23 de Maio, descida do Paraíso aqui, sentido Zona Norte, túnel Anhangabaú. Vou mostrar pra vocês as maravilhas que lá anteriormente o João Dória, como candidato a prefeito de São Paulo, hoje a prefeito fez. Rapaz, o cara fez o mar que danado. Rapaz, o cara fez.